Parece que os humanos estão conseguindo dominar o Aki Vamos lá ajudar a galera, já tem um aqui na frente Eita nossa, quanto humano velho Ó, consegui morder, beleza, passei correndo Aí mais umas mordidas Aí, beleza Deixa eu correr aqui Vou aproveitar galera Ó o cara ali ó, ó o cara dando bobeira Ó, aí, peguei Não, bem na hora me acertaram Ah, mas tô dando uns tapas nele ó Toma Mais uma mordida, fui eliminado Mas pelo menos a gente conseguiu dar bastante dano em vários humanos Ó aqui ó, bem aqui Toma, vou pegar Ó o cara aqui, ó o cara aqui Ah, quase galera, quase Vamos girar aqui Peraí, foi Consegui pegar o cara Aí, maravilha, trabalho em equipe ó E o cara todo o eletrochoque É um poder fascinante Ali ó, tem um índiozinho Beleza Aí, acertei Ó, só uma agarrada nele Só pra ele ficar esperto Mais uma aqui Perfeito Mais outra Aí, de novo Vamos girar, vamos girar Aí ó, acertei E mais uma agora Ah, o cara me eliminou O cara me deu uma facada, velho Que isso Porque eu peguei meu facão e ia dar uma cutilada nele Eu vou tentar passar no meio ali ó De repente eu acerto uma galera Tipo, agora Muito bom Vamos voltar É bom a gente atacar aqui porque é bem estreitinho E aí facilita pra gente Ó, toma, acertei A sniper tomou só uma Ô, vamos fugir Ah, ganhamos assistência ó Maravilha Vamos dar a volta aqui Um pouco mais de velocidade E toma no meio Eita, nossa Recua, recua Tô com 200 de vida Vamos comer aqui ó Vou girar E me alimentar Tem que ficar de olho Porque a galera vem dali ó Vamos voltar aqui pro ataque Eita, nossa Não vou decarar com o cara né Vamos girar aqui ó O cara, velho Quase que eu acertei Vamos lá de novo Olha, olha, olha Pelas costinhas aqui ó Pelas costinhas Mordi Não Nossa, toma Ó, encontrou, encontrou Ah, foi eliminado velho Não por ele né Só Uma galera Mas perdemos Aqui tá o cara Ó, o cara Aí, peguei Nossa, quase galera Passou do lado dele Eu tenho que cuidar pra não ser Ah, não vai atacar meu amigo não Ah, não vai Tô me eliminado Eu ainda salvei o meu brother Ou não Ih, não salvei, coitado Ó, o cara ali passou Vamos atrás Hehehe Aproveitar aqui ó Ota, nossa Tô cansado, velho Tô mordendo Beleza Mordendo e mordendo Aí, mais um pouco Eliminado Vamos saltar Opa Consegui fugir pelo menos Agora ele se alimenta aqui ó Aqui ó Toma Toma Vou eliminar Vou eliminar o cara Aí, mais umas O cara saltando O cara saltando aqui Velho E triplando da gente Molucaço Ó Ó, girei É salto e salto aqui ó Frenético Ah, cara Caraca O maluco é imortal Vem Que isso Eliminei Ó, demorou Vem Vamos ter que aplicar Agora um ataque aéreo Vamos lá Ali ó Toma Peguei Quase agarrei o cara Vamos subir mais Tô atirando a gente Vamos de novo Vamos lá Ó o cara aqui ó Quase peguei galera De novo Eita, nossa Ele tomou uma agora Eita Vamos correr aqui Vamos correr Que eu preciso comer Para recuperar Descendo aqui A toda velocidade E, opa Não consegui pegar ninguém Sobe, 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 sobe Aí, beleza Vamos de novo No meio Ah, quase galera Dessa vez eu ia bicar só mesmo O cara tá atirando em mim Freneticamente E parece que a gente conseguiu vencer Saca só Muito bem Espino Derrubou o helicóptero ali Não quer nem saber Vem, empurrou ainda ó Quer finalizar galera Agora é a nossa vez De eliminar os dinossauros Vamos lá então Correndo aqui Já tem um ali na frente Passou pra lá Beleza Ó, dá uns tirinhos aqui Só pra ficar esperto E tá vindo Nossa, passou aqui Beleza, eliminaram Vamos saltar Ah, socorro Nossa, dois raptores Vamos com calma Ó o cara aqui Passou Beleza Vamos bem calminho Ó, passou um aqui Vamos atirar pra do que eu tenho lá Ó, escondido aqui ó Eliminado Muito bom Maravilha Aí, vamos lá Só ficar escondidinho um pouco aqui ó Beleza Recuperando E agora a gente vai Ó, tem um lá na frente ó Acertando nele De longe Beleza Pra tirar um pouco de vida Né, é claro Correu pra lá Mas vamos deixar Porque o nosso objetivo aqui É chegar no helicóptero Eita, nossa Aí, conseguimos eliminar Correndo aqui Cadê, cadê, cadê Aqui ó Recuperando Escondido aqui no cantinho Nossa, tira, 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 tira Não, eliminados Mas a gente foi bem Acabei de ver um piteira descendo aqui Então a gente tem que tomar cuidado com o céu Que pode, né Chegar tipo isso aí Foi eliminado Beleza Opa Vamos se esconder aqui ó Tô atirando veneno na gente Sabe o que você tá falando Nossa Aí, eliminei Caraca Que headshot que a gente deu, galera Caraca Ali ó Toma Mais um Outro, galera Caraca Respeita Aqui é indiozinho, velho D12 Ó, vamos pro ambiente C agora Ó, demos assistência Maravilha Ó, tá vindo outro aqui ó Toma Eita, nossa Socorro Não, recarrega Recarrega Aí Eliminei Eliminei Caraca Ah, monstruoso aqui galera Monstruoso Mas a gente infelizmente se foi Ei, depois de eliminar a mó galera, velho É inacreditável Indescritível É um poder fascinante Não posso acreditar que tenho tanto poder Eu tava pensando aqui Eu acho que tinha que me contratar Pra ser segurança De parque de dinossauros Opa Aqui na frente tem um Ali ó Toma Tá, dei uns tiros Vou atrás dele Ele vai comer aqui ó Ó Chegou Ai, cadê? Toma Aí, eliminei Eliminei Não foi de primeira Mas foi de segunda Vamos correr agora pro D Que eu acho que já tá perto da finaleira Perfeito Vamos aqui Olha só a galera, velho Aqui ó Aqui ó Toma Ai, ai, ai Socorro Corre, corre, corre Cadê o cara? Passou pra lá Beleza Não viu a gente? Ó, toma Agora a gente recupera aqui Ai Ai Recupera não Recupera não Ha, ha, ha De repente Se a gente tacar fogo nos dinossauros Dá certo Vamos lá Vamos correr aqui Ali tô vendo já alguns Aí tacando fogo já Beleza E aí vai fugir Ó, fugir Eu quero aqui na verdade A nossa base Ó, mais um fogo aqui ó Beleza Espalhar fogo, velho Queimar tudo aqui Ó, um já era Beleza Mais fogo Vamos ajudar o nosso amigo Ó, foram embora Não resistiram Vamos recuperar agora de fato Olha, uma boa estratégia Eu acho que seria se todo mundo fosse The Pyro E ficasse tacando fogo aleatoriamente Eu acho que ia ser a melhor estratégia possível aqui Sério Vai dizer que não ia dar bom, galera Vai dizer Ó Nossa, cegaram o nosso Bem na hora Bom, pelo menos já tô tacando fogo em tudo aqui ó Eliminamos um já O outro saiu correndo lá ó Vamos atrás dele ó Opa Alguém atrás de nós? Ah, eu ouvi Sabia Beleza, ele fugiu ali ó Vou soltar aqui E tacar fogo nesse Aí ó, toma fogo Não, ele vai demorar nós Caraca Consegui driblar aqui E eliminei Solado, galera Solado Ó, esse aqui também vai ser solado Solado Mas a gente foi devorado Infelizmente Mas novamente fizemos um estrago aqui Ó, chegamos aqui Já vamos ajudar a galera Tacando fogo em tudo Tá pegando tanto o dinossauro quanto o humano aqui né Tudo bem Por algum motivo eles têm imunidade Aí, conseguimos E agora só falta o helicóptero Vambora Eita, nossa Tem o T-Rex aqui ó Toma fogo o Rex Só atrasa o Rex Vamos eliminar Fugiu Ok Vamos girar aqui Ô Rex, ô Rex Ah, consegui driblar ele Toma Rex Toma fogo aí Manolo Aí ó Ele vai fugir Ele tá com medo Ele tá com medo Eliminei Caraca, eliminei o T-Rex Tô tão feliz Toma essa Solado Rexinho Ah, errei Eu tava pensando aqui Pra vocês verem né A gente eliminou o Rex Depois fomos eliminados por um Dilo Total sentido né Ó, tamo chegando perto Acho que a gente vai conseguir Dois minutos e vinte e oito Pra finalizar Ó, tem um Ceratão aqui ó Vou ficar correndo atrás dele Não vou chamar atenção Olha só o Rex passando Beleza Vamos sair correndo agora Aí, estamos no helicóptero E só tacar fogo em tudo Eu acho que a gente vai conseguir Nossa, passou todo mundo Agora que existe Ah, fui eliminado Não Mas pelo menos tá na metade Praticamente Eu tenho quase certeza Que a gente vai conseguir vencer Sério Um minuto e meio E a gente já finalizou Três quartos E eu vou ser eliminado Não acredito Nossa, tomei mó tapão agora É Vou ir longe ainda Mas a gente vai conseguir Aqui galera E conseguimos Foi? Não? Agora foi Aê galera E bom pessoal A gente vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueça aí De deixar o seu likezão E principalmente Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Valeu Até mais E tchau Fui Fui E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri